E aí, pessoal, quem é esse líder? Um homem incrível, ponte de alegria e amor nesses tempos difíceis. Calma, tem cobra, cobra, mas o homem... Se não fosse por ele, eu não teria descoberto que moro com uma vampira de energia. Todo dia eu luto com um bando de vadias histéricas e preguiçosas que só chegam ao meu dinheiro. Eu só vou assistir. Quando minha mulher tá num dia ruim, ela diz que eu a enojo e me expulso. Ela me pede pra tirar o lixo, aí ela me faz trazer ele de volta e catar alguma coisa dela que eu supostamente joguei fora. É, eu sou um bom mandado. Bem-vindo ao clube. Dos Machos Alfa! Poderíamos conquistar coisas crediosas juntos. Não pode entrar hoje. Dane-se, eu vou subir. Próximo. Fala pra eles que eu vou subir de qualquer...